A Rocha Se encontravam escondidos na escuridão Não guiados pela força da sua paixão Era uma boa, sendo o medo Eles guardavam o segredo A sete chaves do seu coração Deus ouvindo as preces Daquele jovem casal Deus ouveu lá do céu E mandaram mais lendo o sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu Ele prometeu olhando seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber Que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu E pra iluminar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Menos e mistérios Que nem mesmo tempo qualquer pode apagar Foi assim que aconteceu Um amor Que não morreu Manda-se a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Eles encontravam escondidos na escuridão Guiados pela força da sua paixão Era um amor vencendo, bem, eles botavam Segredo a sete chaves no seu coração Resolvido as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu, lhe mandaram mais lindos sinal Meu amigo de mar, tchê, tchê, tchê Esse copinho é sucesso Seus alhos de mel, o mundo inteiro vai saber Que foi o nosso amor que fez nascer É só dar tempo, meu amigo, tchê, 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 tchê Pra iluminar, quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar, quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Meu amigo de mar, tchê, 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 tchê Ô Neto, aqui você não pede, aqui você manda Autoescola Positiva, Vila Panhaço Jonathan, o homem do sapato